Ah, e agora na Plenitude você também encontra colchão. Vem cá César, que delícia! Olha, a linha nova na Plenitude, colchão com cama box, olha o conforto desse colchão. É verdade, o tamanho dele, né? Exatamente. Você tem várias medidas, né? Várias medidas, vários modelos e muitos deles com entrega em 48 horas. Então a marca registrada da Plenitude é entregue em 48 horas. Vamos falar o preço de um? Vou mostrar o guarda-costas Probel. Probel dispensa a apresentação, são 10 anos de garantia, colchão casal. Por R$459,00 em 3 vezes sem julho. Se você quiser o conjunto, cama box mais colchão, por R$825,00. É Probel, 10 anos de garantia. Bom, saímos do quarto. Vamos tentar na sala agora. Vamos lá, pode ser no quarto também. Uma poltrona reclinada, giratória, com balanço. Olha o conforto dessa poltrona. A Olivia vai mostrar pra gente. Balança a poltrona e gira pra gente ver, Olivia. Olha, giratória, com balanço e reclinável. Por R$990,00, mecanismo importado dos Estados Unidos. A gente tem várias cores que entregam em 48 horas. Que conforto, né? Pra fazer televisão, pra dar uma relaxada depois do trabalho. Continuando, vamos falar dessa camurça? Vamos falar de Microtex, a melhor camurça do mundo. Camurça que já vem impermeabilizada, exclusividade da Plenitude aqui no Brasil. Olha a variedade de cores. Agora a gente tem um... Aqui um conjunto de dois e três lugares em Microtex, tá? A melhor camurça do mundo. De R$990,00 em 3 vezes sem julho, com entrega em 48 horas. E você já sabe que a Plenitude tem muitas opções pra você decorar muito bem a sua casa. Olha, o carnaval tá chegando, você vai pra casa da praia, não vai não? Não dá pra você ver um sofá novo lá? Com certeza. Aproveita, então. Exatamente. Olha, é um sofá de couro. Couro é a melhor qualidade que você pode ter na sua casa. Olha, um conjunto de dois e três lugares em couro. Super confortável. Costura pespontada no sofá todo. A partir de R$1.980,00, também em 3 vezes sem julho. Olha a variedade de cores que tem ali atrás. Uma grande maioria das cores se entrega em 48 horas. Olha, e tem muito mais. Então você vai correr na Plenitude, vai conferir tudo isso de pertinho. Exatamente. São sete lojas em São Paulo. Dá uma ligadinha 0800 12 4990. E a gente vai te informar o horário de funcionamento na loja mais próxima. Ou então no site, plenitudedesign.com.br. Vem. Vem.